Música Fala ai galera, aqui quem fala é Carlos, estamos ai para mais uma videoaula do nosso curso de Blender Antes de começar pessoal, gostaria de pedir desculpas pelas demoras das postagens das aulas É que meu tempo tem ficado muito escasso, eu estou com muito acúmulo de funções e não tenho conseguido gerenciar bem o tempo Ocasionalmente acabei atrasando as aulas essas duas últimas semanas Hoje nós vamos estar dando segmento a modelagem que é o nosso Jeep, mas antes nós vamos fazer um assoalho para ele Sem mais enrolação, deixa eu abrir aqui o meu Blender Então pessoal, com o meu Blender aqui aberto, hoje nós vamos estar fazendo o assoalho do Jeep O chão aqui, eu já importei a imagem, vamos começar a nossa brincadeira Eu vou ativar aqui o meu Display, que é para que vocês vejam aqui todos os botões que eu estou apertando E antes de começar pessoal, eu queria passar duas informações para vocês A primeira é, eu vou estar finalizando esse projeto aqui do Jeep Já tem muito tempo que nós não mexemos nele, então eu quero finalizar logo esse trabalho aqui Na nossa aula passada, na parte dos cenários, nós fizemos mais uma evolução também Eu quero finalizar logo esses trabalhos, que é para poder estar trazendo novos conteúdos para vocês Eu estou com umas ideias aqui bem boas, mas preciso terminar esses projetos antes Eu vou tentar finalizar eles o mais rápido possível, que é para nós começarmos novos projetos Como o nosso Jeep já está um bom tempo parado, nós vamos estar adicionando aqui mais um detalhezinho para ele, que é o assoalho Eu já importei a imagem e nós vamos estar fazendo este assoalho Eu deletei o cubo, eu vou adicionar aqui um plano e vou entrar no modo de edição E vou arrastar esse plano aqui para baixo E aqui eu vou posicionar essa parte aqui do assoalho Eu vou partir ela toda, pessoal, essa é a parte aqui do assoalho Depois eu vou ajustar, porque nós vamos precisar fazer uma coisa aqui com o nosso carro Eu vou estar adicionando um corte aqui E agora eu vou extrudar essa parte até aqui, mais ou menos Vou seguir essa parte aqui até aqui Vou adicionar um corte aqui, mais ou menos E vou arrastar um pouquinho aqui Agora, eu vou selecionar aqui essa parte Vou extrudar, vou arrastar até a beirada aqui Vou extrudar essa parte até aqui Reparem, pessoal, que eu não estou usando o mirror dessa vez Porque o assoalho é diferente Eu não vou conseguir estar adicionando os dois lados iguais Porém, eu vou estar adicionando isso manualmente depois Vou até fazer logo, pessoal Vou adicionar aqui Eu pensei em fazer uma outra forma Vou deletar esses vértices Vou adicionar o modificador mirror E vou marcar a opção aqui, clipe Ele adiciona, mas ele ficou irregular Agora, eu vou arrastar aqui para o meio Para poder unir E vou fazer o seguinte Agora, eu vou selecionar aqui Essas bordas, essa borda aqui Eu estou na visão do topo, pessoal Está vendo? Agora, quando eu entrar na visão frontal, pelo exemplo Ele vai mostrar o plano assim para mim Então, eu entrei na visão do topo Agora, eu vou extrudar Vou arrastar até aqui em cima E vou puxar essa parte aqui Vou selecionar essas bordas aqui Deixa eu entrar na visão E vou puxar um pouco para cima aqui Puxar um pouquinho mais aqui Então, agora, eu vou adicionar o corte aqui Mais ou menos E vou desmarcar a opção aqui, clipping Que ele vai me permitir separar aqui Selecionar esse vértice Está vendo? A gente pode desmarcar aqui de novo E agora eu vou desmarcar Agora aqui nós vamos precisar adicionar mais cortes Para poder fazer esse buraco aqui da caixa de marcha Eu não vou estar fazendo ele completamente perfeitinho, pessoal Porque depois a gente vai adicionar alguns detalhes Eu vou adicionar aqui O corte aqui no meio Vou pressionar S, X, 0 Para alinhar todos E vou posicionar eles aqui O centro desse círculo aqui Esse aqui, posso puxar ele para cá Não tem problema E aqui nós vamos fazer Nós vamos eliminar aqui Essa aresta Vou entrar na moda seleção de aresta Vou excluir essa aresta Vou selecionar toda a borda Vou pressionar W Eu vou aqui na opção Loop Tools E vou mandar ele para círculo Que é para a gente poder alinhar ele aqui Ele não está bem como um círculo Porque ainda faltam muitos polímonos aqui Nosso assoalho começa a tomar forma Agora eu vou adicionar um corte aqui Vou pressionar S, X, 0 Que é para alinhar novamente Vou selecionar esse vértice aqui E vou arrastar ele até aqui mais ou menos Aqui no formato onde fica a caixa de marcha aqui Até aqui mais ou menos Acho que até aqui está bom Deixa eu descer mais aqui Vou selecionar todos esses vértices aqui Vou descer Agora eu vou entrar no modo seleção de face Vou selecionar aqui essas faces aqui E vou levantar elas um pouco Eu vou aqui, extrudar E vou arrastar um pouquinho aqui Está vendo? Agora eu vou selecionar aqui Vou selecionar aqui essa borda Está vendo? Vou puxar um pouquinho mais para cima Para dar uma pequena ondulação aqui Eu vou mudar o nome desse objeto Eu vou botar assoalho por enquanto E vou salvar Para a gente não perder Eu gostei bastante desse resultado aqui Achei que está bem interessante Então vamos lá Agora aqui eu vou adicionar aqui mais uns cortes Vou adicionar uns três cortes aqui mais ou menos E vou posicionar esses cortes, esses vértices aqui De forma a fazer esse segundo furo aqui Então nós vamos basicamente repetir o mesmo processo Lembrando pessoal, quanto mais cortes você adicionar Melhor vai ficar o seu projeto aqui Eu estou fazendo uma parte aqui bem rápida Para que vocês vejam o procedimento Agora o grau de detalhes vai depender do seu capricho aí Está até legal esse resultado Está parecendo um carrinho de Fórmula 1 Um aspecto interessante Eu vou entrar aqui Vou entrar na moda seleção de face Vou deletar essas duas faces aqui Vou selecionar de novo aqui Opa! Essa borda E vou mandar ela para o círculo aqui Que é para ela ficar um pouquinho mais suave Então quanto mais você caprichar Melhor vai ficar o seu projeto Vou fazer o seguinte Eu vou selecionar Eu estava pensando pessoal Iam botar mais furos ali Mas os furos aqui são os furos do pedal Do pedal do carro Eu vou adicionar um corte aqui Vou posicionar esse corte Está vendo? E o que eu pensei em fazer aqui? Eu pensei em fazer uma pequena elevação aqui Então eu vou selecionar aqui Essas faces aqui Vou levantar um pouquinho para cima Agora eu vou entrar na moda seleção de aresta Vou selecionar essas arestas aqui Opa! Dado para não pegar nenhuma aresta errada E agora eu vou puxar um pouquinho Para dar um pouquinho mais aqui de ondulação Vou salvar Vou entrar de novo na visão do topo Está até interessante pessoal Esse assoalho aqui O que eu vou fazer agora? Eu vou Eu estava pensando aqui em adicionar mais uns furinhos aqui Mas eu acho que gostei desse resultado aqui Eu não queria estragar Gostei bastante desse resultado aqui Deixa eu ver Deixa eu Deixa eu dar uma olhada nele aqui Esse resultado aqui O que eu vou fazer agora pessoal? Para melhorar o nosso aspecto Deixa eu só puxar um pouquinho mais para cá Agora eu vou Ajustar um pouquinho Deixa eu entrar aqui no modo de seleção de arestas Aqui assim mais ou menos Vou selecionar tudo Vou dar um W Remover doubles Para ver se não ficou nada duplicado Vou dar um Ctrl N Agora nós vamos encortar esse projeto aqui Para o nosso veículo Então pessoal Eu abri aqui o meu projeto do nosso Jeep Nós vamos estar completando ele Ele já está bem avançado Nós já fizemos ele basicamente quase todo Agora aqui eu vou remover Aqui este assoalho Eu vou excluir Vou selecionar essas partes aqui E vou esconder por enquanto Vou selecionar essa roda aqui Vou escolher Vou selecionar aqui a cadeira Também vou esconder Então vamos lá Agora aqui eu vou importar O meu Vou linkar o meu objeto no append E vou linkar aqui o meu assoalho Vou colocar aqui Objeto Assoalho Eu vou importar ele Então reparem Que o meu assoalho Ele está em uma forma diferente Então o que eu vou fazer aqui? Deixa eu só desativar aqui A imagem da roda Para não atrapalhar Vou aqui com o meu objeto Eu vou excluir aqui o mirro Agora eu vou rotacionar em Z 90 graus RZ 90 graus Vou entrar na visão do topo E vou escalonar aqui O meu assoalho De forma que eu encaixe ele Aqui no meu Jeep Deixa eu desativar esse mirro aqui também Só para ficar melhor da gente ver Então eu vou descer um pouco Aqui a margem do assoalho Da carcaça Agora eu vou selecionar aqui a parte do assoalho E o Jeep E vou dar um CTRL J Para eles serem parte do mesmo objeto Agora o que eu vou fazer aqui? Agora eu preciso ajustar Eu vou unir esses dois objetos aqui Eu vou selecionar aqui Essa aresta Agora aqui eu vou arrastar De forma a unir com este veículo aqui Então eu vou selecionar primeiro esse vértice Vou selecionar esse Vou dar um ALT M Então aqui Eu vou precisar adicionar um corte aqui Outro corte aqui Agora aqui você vai unir Dá para você fazer separado também Mas eu vou preferir unir Porque eu acho que fica melhor O objeto fica mais limpo Por assim dizer O que acontece A gente consegue manter O objeto mais detalhado Sem estar perdendo muito Sem deixar ele muito pesado É natural que ele fique pesado Deixa eu só entrar aqui na vista frontal E vou adicionar aqui uns quatro cortes Então pessoal Como eu estava falando É natural que ele fique pesado Conforme você for adicionando os vértices Porém eu acho que ele fica Com uma qualidade melhor O nosso objeto aqui Eu acho que por enquanto aqui está bom Agora eu vou selecionar aqui Todos esses vértices E vou descer um pouco Não se preocupe ainda pessoal Quanto a forma Nós ainda vamos precisar ajustar muito ainda Agora eu vou adicionar aqui um erro Para mim ver Eu só vou precisar aqui Ajustar Essas linhas aqui Vou só selecionar aqui todas elas Desmarcar aquele último ali Marcar esse último aqui também Arrastar ele aqui para o lado Para não encostar Agora eu vou marcar a opção aqui Clipping E vou arrastar Até encostar SZ0 Que é para alinhar Eles aqui embaixo E vou arrastar aqui para o final do meu veículo Então não se preocupe Enquanto tenha ficado Vou botar aqui SZ0 Agora aqui Nós vamos selecionar aqui Essa parte de baixo Vamos descer Nós vamos precisar alinhar Ali junto com o G Eu vou dar aqui agora Selecionar tudo Vou dar um W Remove Doubles Para ver se não ficou nada duplicado Vou dar um Ctrl N Para recalcular todas as normais E vou dar um Smooth Agora Vocês vão precisar Ajustar aqui Você pode descer Aí vai ficar aqui Ao seu critério Deixa eu só dar um Ctrl Z aqui Selecionar aqui Essas partes aqui também Está vendo Você vai descer Você vai fazer mais ondulações Eu pretendo Unir esse E esse vértice aqui Deixa eu dar um Alt M Está vendo Mas lembrando pessoal Isso aqui vai ficar Ao critério de vocês Está bom Não é necessariamente Obrigado a vocês colocarem Está vendo Porém eu acho que Fica legal Se você Fizer ele todo junto Assim Essa parte aqui de dentro Como ela não vai ficar Muito visível Então não precisa Deixa eu dar um SZ zero E vou descer Ela Vendo Então aqui Você pode SZ zero E igualar todos aqui Agora O que acontece Você vai Precisar Ajustar De forma que fique melhor Aqui o seu contorno S Y zero S Y zero Que é para alinhar Vá mexendo Vá mexendo aí Ao seu critério Faça mais experiências Aqui Então reparem Que ele deu Um aspecto aqui Bem legal Aqui na parte Do nosso carro E quando nós Aplicarmos aqui O modificador Subdivisão Ele vai dar Um aspecto Mais arredondado Está vendo Seria bom Se você Melhorasse Esse aspecto aqui Claro que eu não vou Deixar assim O aspecto Eu ainda pretendo Melhorar de uma outra Forma aqui Só para vocês verem Então assim Vá melhorando Eu recomendo Que você gaste mais tempo Lembrando pessoal Todos os meus trabalhos Que eu passo para vocês Que eu compartilho Para vocês Ou até mesmo Eu ensino Eles partem De um princípio Básico Então cada melhoria O resultado final Vai depender de você O capricho Que você tiver Como eu tenho pouco tempo Eu não consigo Estar dedicando muito tempo Para os projetos Então eu acabo demorando Muito Para finalizar Um projeto Mas vocês podem Sempre que tiver um tempinho Vá melhorando Vá modificando Quanto mais você Se dedicar Ao seu projeto Melhor Ele vai ficar Essa aula Já ficou Já está bem grande Mas o nosso carro Ele começa a tomar Uma outra proporção Começa a tomar Rumo final Eu vou salvar Para a gente não perder O resultado final Vai depender de você Como eu estava falando Como eu falei no início pessoal Eu vou estar Finalizando Este projeto Todos os projetos Eu vou estar finalizando O mais rápido Que eu puder Então se Você Teve alguma dúvida Deixe aí nos comentários Diga o que você está achando Exponha sua opinião Eu quero terminar Eu quero terminar logo Esse projeto do carro Que é para a gente Partir para outros projetos Estou com uns projetos Bem interessantes Para a gente fazer Porém Eu não quero deixar Nenhum projeto Do canal Inacabado Eu quero finalizar Tudo Para a gente partir Para o novo projeto Eu já estou preparando O material De algumas outras séries Que eu estou Pretendendo criar Mas antes Eu pretendo Terminar Estes projetos Aqui Se você gostou Do meu trabalho Deixe aquele seu like Para fortalecer o canal Se você não gostou Diga porque Você não gostou O importante É você avaliar O trabalho Eu vou ficando por aqui Um forte abraço E vejo vocês Em uma próxima Videoaula Com a continuação Fui